Mulher Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Se errar uma vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez Se errar outra vez Você vive jurando que me ama Dizendo que eu nasci para você E no entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Mulher com sentimento não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, eu não tome juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com o meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado Tua neste homem leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não, se não um dia eu posso perder a razão Querida, se não um dia eu posso perder a razão Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor Eu não sou brinquedo 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 Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Lhe dou de presente O meu coração Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Se for preciso Eu compro uma rede Pra lhe balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for preciso Onde eu for Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse ar de tristeza Em quem pode cantar Layalala 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 A CIDADE NOVA Sorria, pode rir do meu fracasso E dizer que sou palhaço e que não sirvo pra você Sorria, deste homem que te ama Deste ser que não te engana E sofre sem merecer Sorria, do que a vida lhe oferece A gente tem o que merece Eu tenho pena de você Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Espero Que tudo pra você der certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amofinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Você vive sofrendo porque quer Eu dou o que você quiser É só você me aceitar Eu lhe darei casa e comida Você vai ter muita guarida Até dinheiro pra gastar Deixe de viver se lamentando Por aí se amofinando Por alguém que não lhe soube amar Mulher, deixa de lado seu passado Se eu viver desesperado Se eu viver desesperado Nunca é tarde pra recomeçar Não vê que eu estou lhe esperando Por seu nome estou chamando Não me canse de esperar Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo, eu lhe prometo Ser um bom marido Deixa esta vida e vem morar Comigo Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não, não Não, você não tem coração Não, 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 não Não, não quero amor à prestação Agora estou Estou de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo Eu não Não, não Não, não, você não tem coração Não, 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 não Não, não Não quero amor à prestação Eu não Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga E não quero explicação E não quero explicação Você beijando um cara Com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não, 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 não Não, você não tem coração Não, não, não Não, não Não quero amor à prestação Eu não Não, não, não Não, não Você não tem coração Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Ah, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vive falando que o nosso amor já chegou ao fim Pode falar até me humilhar, dizer tudo de mim Vou lhe responder que amo você que sou seu mesmo assim Vou lhe responder que amo você que sou seu mesmo assim Você é adulta, não é mais criança, você é mulher Pode ir embora, você é livre, faça o que quiser Não vou mais ligar, não quero brigar, nem me aborrecer Só sei que lhe amo, vou sentir saudade longe de você Paz e amor, paz e amor, eu desejo a você Pode ir embora, felicidade aprendi a sofrer Paz e amor, paz e amor, eu desejo a você Pode ir embora, felicidade aprendi a sofrer Você vive falando que o nosso amor já chegou ao fim Pode falar até me humilhar, dizer tudo de mim Vou lhe responder que amo você que sou seu mesmo assim Vou lhe responder que amo você que sou seu mesmo assim Paz e amor, paz e amor, paz e amor, eu desejo a você Pode ir embora, felicidade aprendi a sofrer Paz e amor, paz e amor, eu desejo a você Pode ir embora, felicidade aprendi a sofrer Pode ir embora, felicidade aprendi a sofrer Pra que eu fui me apaixonar por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado do amor Agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata E ela zombando de mim Pra que eu fui me apaixonar por ela? Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sofrendo Pra que se agora estou sozinho Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão 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 E ela zombando de mim Morrendo de paixão 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 Foi que eu vi o que tenho sofrido Refleti meu passado e senti Que não sou mais aquele menino Que brincava de amor com você Esquecendo que o tempo passava E agora sozinho no mundo Vi que o tempo de nós se vingava E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Relembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Relembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Relembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado Esse tempo não vai apagar A lembrança do nosso passado E agora morrendo de amor Canto esta canção pra você Relembrando o nosso passado Já não sei mais o que vou fazer Só me resta agora pensar Que já fui feliz a seu lado Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não quer saber mais o que vou fazer Não quer saber mais de amar Já sofreu tantos desenganos E do amor vai se afastar Ele agora resolveu Não amar a mais ninguém Vai se afastar por algum tempo Sem pensar em outro alguém Meu coração está em greve Meu coração está em greve Vou pôr anúncio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Vai descansar afinal Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Porém só deixará quem for Porém só deixará a greve Se encontrar um grande amor Meu coração está em greve Meu coração está em greve Já sofreu tantos desenganos Já sofreu tantos desenganos Meu coração está em greve Meu coração está em greve Vou pôr anúncio no jornal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Para o amor não vai dar vez Vai descansar afinal Vai descansar afinal Meu coração está em greve Meu coração está em greve Não vai amar seja quem for Meu coração está em greve Nosso amor está em greve Mas eu não vou me entrega Esta fase é passageira E o grande amor não pode se acabar Vou lutar, vou conseguir Ao mundo inteiro vou mostrar Quando o amor está em crise O remédio é não fracassar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Esta inflação de amor Só o amor pode acabar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Esta inflação de amor Só o amor pode acabar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Meu bem, eu espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Nosso amor está em crise Mas eu não vou fraquejar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te amar Porque te amo, te adoro, te amar Porque te amo, te adoro, te quero Não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, o que eu quero é sempre te amar Porque te amo, te adoro, te quero Eu te venero, eu te espero não nos separar Eu te venero e me desespero Meu bem, o que eu quero é sempre te amar Meu filho, meu grande amigo Esta canção eu fiz pra você Para quando eu parti pra bem longe Nos seus momentos de mim não se esquecer Quantas vezes acalentei meu coro E cantei pra não lhe ver chorar Quantas vezes me zaguei com você Mas meu desejo era lhe educar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fluto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Foi sem querer queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver eu vou sempre te amar Hoje, filho, te vejo crescido E meu orgulho dobrou por você Tu és filho, sangue do meu sangue Fruto de um amor que jamais vai morrer Se algum dia eu te magoei Foi sem querer queira me perdoar Quero te dar o que não tive na vida E onde estiver eu vou sempre te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou, vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou te amar Te amar, meu filho, eu vou, vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Te amar, meu filho, eu vou te amar Ela não me telefona Ela não me telefona Ela não me telefona Ela não me telefona Não me dá notícias O que será? Quando ela foi embora Saiu daqui sorrindo Dizendo eu vou voltar Meu amor, não se preocupe Você sabe que lhe amo E não vou lhe abandonar Mas o tempo foi passando E eu aqui sozinho Esperando ela voltar Nem sequer me deu notícias Será que me esqueceu? Já tem outro em meu lugar Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? 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 Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Nosso amor era tão lindo Ela tinha meu carinho E uma casa pra morar Sei que não tenho riqueza Mas o tudo em nossa mesa Não deixava lhe faltar De repente foi embora De repente foi embora Me dizendo a toda hora De apenas passear Nem sequer Nem sequer me deu notícias Será que será? Será que me esqueceu? Será que me esqueceu? Já tem outro em meu lugar Por que será? Por que será? Por que será? Ela não me telefona Não me dá notícias Por que será? Por que será? Por que será? Não me telefona, não me dá notícias Por que será?